E aí galera, beleza? Meu nome é Marcos Nicasso, também conhecido como Marquinhos Estou aqui pra apresentar a vocês o meu canal, o Marcando Bobeira, beleza? Aqui no meu canal, vou trazer pra vocês algumas histórias da minha vida, certo? Com o intuito de fazer com que vocês venham a se divertir e dar algumas gargalhadas, certo? São histórias simples, coisas que acontecem com qualquer pessoa Todos nós temos algumas histórias na nossa vida que a gente acha engraçado, mas prefere deixar de lado, né? São justamente essas histórias que eu vou estar trazendo pra vocês, beleza? E pra começar, vou contar um pouquinho sobre a minha pessoa, certo? Eu sou uma pessoa simples, normal, como qualquer outra pessoa Vindo aqui diretamente de São Gonçalo do Amarante para todo o Brasil Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito brincalhona e gaiata Mas poucos sabem que eu sou uma pessoa tímida Eu sofri um problema que é ansiedade e nervosismo Não sei se vocês sabem o que é isso, mas é algo que acaba atrapalhando muito na minha vida Seja com os amigos, seja com relacionamentos, seja no trabalho É algo muito ruim pra mim Mas ao mesmo tempo, dá pra se divertir bastante com isso Eu tenho algumas coisas pra contar em relação a isso, certo? Vamos lá Desde criança, eu sempre fui muito tímido E era uma luta pra eu começar a conversar com as pessoas E eu fui crescendo com esse problema Até chegar na escola, onde a gente tinha que muitas vezes fazer apresentações de trabalhos E eu era sempre aquele que, por vergonha de falar em público Ficava segurando a cartolina Fui crescendo E essa timidez nunca me deixou de lado Outra coisa que me atrapalhava muito, essa minha timidez Era com as garotas, eu não conseguia falar com as meninas Muitas vezes eu até conseguia brincar com elas Falar, né? Tá ligado? Só que Na No Na hora de desenrolar Eu travava Ficava mudo Não sei o que era Essa minha timidez é realmente algo muito ruim pra mim Só em estar aqui gravando pra vocês esse vídeo Já é algo muito difícil pra mim Eu conseguir gravar esse vídeo já é um milagre Além de ser essa pessoa Tímida, vergonhosa, nervosa Eu também sou um meio matuto E acaba fazendo um bolo doido Essas histórias que eu tenho pra contar, certo? Como eu falei, né? Eu sou daqui de São Gonçalo, do Amarante E toda a minha vida Tudo que eu fazia era aqui por perto Estudava perto de casa Hospital Tinha por perto Nunca precisei ir pra muito longe, né? É tanto que eu comecei a andar de ônibus de verdade Com os meus 16 anos Quando eu entrei pro grupo de jovens da Igreja Católica Da Pastoral da Juventude Foi que eu comecei a fazer alguns passeios de igreja Ir pra... Coisas no centro da cidade Andar de ônibus Mas nunca só, né? Sempre com o pessoal do grupo, com a galera Até que eu comecei a fazer um curso Da Casa do Menor Trabalhador Foi quando eu comecei a andar de ônibus de verdade E com esse meu problema de nervosismo Eu tinha medo de andar de ônibus Eu nunca andava de ônibus só Sempre andava com alguém, né? Eu ia pro curso com uma amiga minha Só que ela morava mais ou menos 30 minutos De caminhada Da minha casa pra casa dela E eu pra não ir só pra o curso Eu ia até a casa dela a pé Pegava o ônibus com ela E na volta eu já voltava com outra pessoa Nunca dizia que tinha medo de andar de ônibus Claro, né? Mas eu dava outras desculpas Dizia que é porque eu gostava de ir com eles Gostava de ir conversando Não gostava de ir só Mas na verdade eu morri de medo de andar de ônibus Era um medo muito grande Era um medo tão grande Que com o tempo eu conseguia andar só Mas eu morria de medo de descer na parada Eu não conseguia puxar a cordinha do ônibus com medo Ficar esperando alguém puxar a corda E se alguém não puxasse a corda na parada onde eu ia descer Eu ia passar direto porque eu não conseguia puxar a corda Não sei explicar que medo era esse Mas era algo estranho Já aconteceu até de... Por medo de ninguém puxar a corda na parada que eu ia descer Eu desci uma parada antes Quando alguém puxava eu descia junto E andava um pouco mais Mas com o tempo eu consegui ir desenrolando Consegui perder esse medo E hoje eu já consigo andar de ônibus sozinha Pra glória do meu Senhor bom Deus Foi também depois desse curso que eu comecei a fazer Que eu pude ir a primeira vez num shopping, né? Eu nunca tinha ido num shopping Porque aqui em São Gonçalo não tem isso Isso é coisa de cidade grande Depois que eu comecei a andar de ônibus Comecei a fazer esses passeios pra cidade, né? Foi que eu conheci o shopping Conheci muitas outras coisas, né? Que até então eu nunca tinha ido Como eu já falei, né? Outro ponto onde a ansiedade me atrapalha muito É com as garotas Eu sempre fui muito ruim de me relacionar Tanto com amigo como com relacionamento amoroso mesmo É tanto que... Hoje eu sou noivo, né? Tô com uma mulher que eu amo muito Mas se não fosse por ela Provavelmente... Provavelmente eu ainda ia estar sozinho até hoje O negócio é complicado E se na escola eu não apresentava por vergonha E acabava ficando só segurando na cartolina Na faculdade as coisas mudaram Deixei de ser o garoto da cartolina Pra virar o garoto dos slides Ficava lá só Passando os slides E quando eu não ficava só no canto em pé, né? Sem falar nada Agora recentemente, com meus 20 e tantos anos Eu decidi procurar um médico Pra ver se ele conseguia me ajudar Nesse problema de ansiedade, né? Então eu procurei um neurologista Ele acabou tratando de alguns problemas que eu tenho Causado por essa ansiedade Um deles é uma tremedeira que eu tenho, né? É... Parado mesmo Seja em qualquer situação A qualquer momento Eu posso começar a tremer Os braços As pernas Mas na consulta foi algo muito engraçado Ele passou uns testes lá pra mim, né? Fazer um... Um encirco Uns pontos Ver... O que era que eu conseguia acertar lá Não ficou muito parecido com o que ele tava pedindo não Mas eu fiz uns negócios Aí, algo que eu via em desenho Em filme E não botava muita fé Achava que era resenha Era essa questão da martelada no joelho, né? Só dar martelada Só dar o chute O médico veio lá com o martelo E eu... Hum... Lá vai, quer ver? Quando ele deu a martelada no meu joelho O meu deu um bicudo tão grande Que eu vi a hora acertar a cara do médico E o mais engraçado foi porque eu não conseguia parar de rir Ele ficava olhando pra mim E eu rindo da... 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 Dezepado, né? Eu... Peraí, doutor Rapidinho Aí tive que... Me recompor, né? Aí lá vai Lá vai ele tentar Dar a martelada no outro pé Antes dele dar a martelada Eu já tava querendo chutar De tão ansioso que eu sou Mas tô tomando remédio Tô me tratando Essa questão da vergonha É difícil Mas se Deus quiser um dia Eu consigo deixar de lado E aos poucos A gente vai desenrolando E quando não desenrola Vai nessa mesmo Eu sei que é... Todos nós temos momentos difíceis Temos momentos engraçados Que a gente não consegue botar pra fora Prefere guardar Tem vergonha que os outros fiquem rindo da sua cara Mas... É isso mesmo É melhor rir junto com aquela pessoa Do que deixar ela rindo de você E você ficar acuado Com vergonha Com medo, entendeu? É como tem a frase, né? É melhor... É como disse Charles Chaplin Um dia sem risada É um dia perdido Eu sei que às vezes A vontade de chorar é grande Mas dá pra gente fazer com que a vontade de sorrir seja maior Tem um diálogo na primeira temporada de Game of Thrones Em que... O Tyrion Lannister Está conversando com o Jon Snow E eles falam justamente sobre... Essa questão, né? Por ele ser um anão e o outro ser um bastardo Eles sofrerem muito com... As represárias da vida Com o pessoal rindo da cara deles Humilhando eles E o Tyrion justamente Traz uma frase Deixa eu olhar aqui na minha colinha Nunca esqueça o que você é O resto do mundo nunca se esquecerá Use isso como uma armadura E isso nunca poderá ser usado para machucar você E eu trago um pouco disso pra minha vida Não que eu seja um bastardo ou um anão, né? Na verdade sou uma pessoa muito bonita Mas... É... Às vezes a gente fica acuado com a vida Com medo do que os outros vão pensar Do que os outros vão dizer da gente E a gente acaba deixando de fazer muitas coisas Assim nós perdemos muitas oportunidades Eu mesmo já perdi muitas oportunidades No trabalho já sofri muito Eu deixava de dar algumas opiniões ou ideias Com medo de que alguém viesse rir Ou não viessem a gostar Aí de repente alguém vinha e falava a mesma coisa que eu estava pensando E aquela pessoa levava todo o crédito Então, aos poucos Eu não digo que eu consigo vencer isso sempre Porque realmente é difícil Mas aos poucos eu vou... É... Olhando direitinho Vou eliminando algumas coisas Vou... Vou desenrolando aos poucos Não me importando muito com o que vão pensar Muitas vezes as pessoas nem vão falar nada Mas aquilo na sua cabeça De ficar pensando que os outros vão pensar alguma coisa Acabam lhe atrapalhando Então... É só ir eliminando esse pensamento É só ir levando a vida Rindo das pré-zepadas Não tem pra que ficar... Prendendo aquilo pra você Porque só vai piorar pra você, entendeu? Pelo menos comigo é assim Então por meio desse canal Vou trazer algumas resenhas da minha vida Com o intuito de fazer com que vocês venham a se divertir Tá certo? Então vamos lá galera Se vocês são nervosos E ansiosos como eu sou Ou conhecem alguém que seja Venham aqui nos comentários e comentem Alguma coisa que aconteceu na vida de vocês Que vocês acham que devem ser compartilhados com geral Certo? Sem vergonha nenhuma Vamos lá botar tudo pra fora Então é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Peço que venham se inscrever no meu canal E cliquem em gostei Para que venham fazer uma criança feliz Tchau 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 Tchau